Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos os seus seguidores. É um prazer estar falando com vocês aqui. Bom, em relação a reforços, nós já estamos no mercado há algumas semanas. Apesar que a janela sobe dia 10 de julho e ela vai ficar até agosto aberta, essa janela, então não conseguimos ainda estar trazendo jogadores nesse momento. Mas, claro, a pesquisa, a busca já está sendo feita, como eu falei, há algumas semanas. A gente vem observando aí que o mercado brasileiro está muito complicado, até porque essa janela abre tanto para os clubes de Série A como também, no nosso caso, para o Série B. Então, realmente, está tendo aí uma concorrência muito grande. E o Brusque, lamentavelmente, não consegue entrar em algumas disputas, principalmente financeiras, aqui no caso que eu falo. Então, o Brusque vem, sim, principalmente buscando alguns atletas no mercado sul-americano. Talvez seja aí a primeira vez que tenhamos aí atletas estrangeiros aí no Brusque. Não dá para revelar nomes. São vários atletas que nós estamos aí contactando, tanto Meia como Atacante de Beirada, como eu já falei, como Centroavante. Então, podemos dizer para o nosso torcedor aí que, para ele ter um pouquinho de paciência, como eu falei, o mercado está muito concorrido, por isso que nós optamos ir para o mercado sul-americano. Estamos fazendo uma pesquisa muito forte na questão tática, técnica, tem uma questão de adaptação, questão de valores. Então, tem uma série de situações que temos que levar em consideração. Mas, talvez seja a primeira vez, eu não me lembro de ter algum atleta estrangeiro no Brusque, acredito que não. Mas eu acredito que deva pelo menos um, talvez até dois atletas que jogam hoje no mercado sul-americano venham aqui para vestir a camisa do Brusque. Mas temos que ter um pouco de calma, como eu falei. Essa janela aí vai até agosto. Então, claro que nós temos necessidade de alguma outra posição meio que urgente, mas temos que ter um pouquinho de paciência. Mas eu acredito que, talvez, o mais tardar dia 10, dia 12, 15, o mais tardar pelo menos um ou dois nomes deverão ser apresentados aí ao Brusque Futebol Clube. Tá bom? Um grande abraço. Sempre na torcida aí por vocês. Tchau.